Estados Unidos no limite da grana, o que faz uma equipe mandar Fred e Andrew para o Bahia em troca levar Cleberson? Na teoria, só o Bahia se dá bem, troca um volante de 33 anos com salário de 150 mil e em desgraça com a torcida e traz um jovem de 23 anos com recente passagem pela seleção dos Estados Unidos, ídolo no seu país, potencial de marketing e com um salário bem menor. Tem mais, como jogador livre ficará vinculado ao Bahia que poderá vendê-lo caso apareça uma proposta no futuro? A questão está nas regras da Major League Soccer, MLS, a Liga Americana de Futebol. Lá, os times têm um teto salarial, são 6 milhões de reais ao ano para serem gastos com 20 jogadores. Salários mínimos e máximos são fixados, mas uma regra chamada regra Beckham permite que as equipes tenham jogadores com salário acima do teto. Esse é o caso de Andrew. Apesar de consumir cerca de 700 mil anuais da Folha do Philadelphia Union, o salário dele é maior. Para se livrar do contrato e abrir espaço na Folha, o time americano manda ele para o Bahia. Cleberson ganha mais, mas por regras da MLS, consumiria só 340 mil reais na Folha, já que estaria chegando no decorrer da temporada de lá. Assim, o time americano adquire um pentacampeão mundial e ainda abre espaço de 360 mil anuais para se reforçar ainda mais. Andrew recusou baixar seu salário no início do ano e foi informado que estava fora dos planos da equipe. Assim, está sem jogar e só consumindo os cofres do Union. Seu desempenho não foi ruim e ele é ídolo dos torcedores, mas está abaixo do que o clube esperava. E ao chegar na Bahia, o atacante Adu já vai ter um novo apelido. Nada de Pelé americano. Por aqui, o novo contratado do Bahia já virou Adives, porque Adu tem rima. Adu vê o futebol brasileiro como vitrine para retornar à seleção americana, para a qual não é convocado desde 2011. Poderiam ser marcadas futuras excursões ou até amistosos. É um projeto que também serve para internacionalizar a marca do Bahia. Nem tão conhecido no Brasil, Fred Adu surgiu como uma promessa do DC United dos Estados Unidos, chegando a ser apelidado de o novo Pelé. A fama foi tanta que o maior jogador de todos os tempos fez até uma visita ao sucessor, entre aspas. Depois de despertar interesses de clubes como Manchester United, Chelsea e Real Madrid, o jogador teve temporadas sem muito sucesso na Europa, por Benfica, Mônaco e Aris Solonik, da Grécia. Neste último clube, foi companheiro do lateral Neto, atual camisa 2 do esquadrão. Retornou à Liga Americana e tornou-se ídolo da torcida do Philadelphia Union. Somando passagens pelo futebol americano, Adu fez 133 jogos e marcou 19 gols. Thiago Almeida falou que ele gosta de atuar pelos lados do campo. É muito forte, habilidoso e gosta de ir para cima. No Bahia, chegaria para ganhar aproximadamente R$ 70 mil mensais. Desequilíbrio A primeira rodada da segunda fase do Baianão evidenciou um certo desequilíbrio. Nenhuma equipe do grupo A venceu, enquanto dois times do grupo B somaram 3 pontos na rodada de abertura. O Bahia ficou no empate em 1x1 com vitória da conquista, líder da primeira fase. Com o resultado, lidera a chave por causa do saldo de gol. Já que o Juazeiro, vice-líder na primeira etapa do campeonato, não conseguiu sair de um 0x0 com o Bahia de Feira. No grupo B, quem se deu bem foi o Vitória e o Juazeirense. As equipes aproveitaram a fragilidade dos adversários e venceram. O rubro-negro baiano derrotou o Botafogo por 3x1 e o time de Juazeiro venceu o Feirense por 1x0. Nesta fase, as equipes encaram os adversários do grupo oposto em dois turnos. Fonte Nova não terá capacidade máxima na inauguração. Para evitar problemas semelhantes aos dos jogos de abertura do Mineirão e Castelão, a Fonte Nova será inaugurada com 80% dos 50 mil lugares. Assim, restarão só 40 mil ingressos para o Bavi do dia 7 de abril. O consórcio responsável pelo estádio apresentou proposta de redução da carga de entradas e o governo do estado aceitou. A pretensão é não estressar o equipamento de forma imediata, disse o secretário da SECOPA, Ney Campeiro. Titulares goleiam o time reserva no Barradão. Escudeiro fez dois gols. O técnico Caio Júnior realizou um coletivo em campo reduzido, onde os titulares venceram por 4x1. A estrutura do time é a mesma que venceu o Botafogo no último sábado. Deola, Nino, Gabriel, Cardoso e Mansur, Michel, Luiz Alberto, Cajá e Escudeiro, Biancucci e Nicásio. Escudeiro fez dois gols. Mansur, um. E Dinei, que entrou depois no lugar de Nicásio, fez dois, um pelo time titular e outro pelo time reserva. Parabéns para você! E é hora de homenagearmos aqueles que colhem mais uma primavera nos jardins das suas existências. E nesta sexta-feira, dia 22, sopra velinhas o nosso brother colega jornalista Felipe Brandão. Um grande abraço. O guerreiro Marcos Vinícius. O nosso grande brother, o Tenente Biluca. Feliz aniversário para o Alain Lércio Pires. O brother, o guerreiro de selva. Rogério Reis, feliz aniversário. Também faz aniversário hoje o Eduardo Bonfim, outro guerreiro de selva. E também o Bruno Souza. Neste sábado, dia 23, sopra velinhas o grande brother Edson Nascimento, presidente da Federação Municipal de Futebol Amador. Um guerreiro batalhador que vem lutando há muito tempo para manter o futebol amador vivo em Salvador. Um abraço também para a Regina Santos, que completa mais um ano de vida neste sábado, dia 23. No domingo, dia 24, um abraço todo carinhoso para Soninha Santana e para o que se intitula nego mais bonito do Brasil. O narrador histórico do futebol baiano, Silvio Mendes da Paixão, que completa mais um ano de vida neste domingo, dia 24. Um grande abraço, grande brother Silvio Mendes. Sempre jogando leite na cara dos caretas. Na quarta-feira, dia 27, nosso feliz aniversário para Maria Perim, direto dos Estados Unidos, Jefferson Menezes, Gisele Barreto, nosso irmão Cleber Santos, um abraço Clebão, e a Carol Adorno. E finalmente, na quinta-feira, dia 28, aquele abraço para o nosso brother colega, Tiago Mastroianni, que colhe mais uma primavera no jardim da sua existência. Um feliz aniversário a todos, que Deus continue a abençoar grandiosamente as vossas vidas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.